Olá galera, boa tarde, aqui é o piloto Pedroso que está falando, estou passando aqui para contar para vocês como que foi a abertura do Nacional Paraguai de Velocross, que ocorreu lá na cidade de Curuguati no dia 2 e 3 de março, final de semana passada agora, onde eu estive lá participando da categoria Força Livre Nacional e da Open 36. A primeira categoria a largar para mim foi a Força Livre Nacional, no qual na verdade é uma categoria que eu corro no meio da gurizada, então para mim eu uso como um aquecimento para depois eu correr a Open 36, acabei largando razoavelmente bem, perto do pelotão da frente, no decorrer da corrida consegui me soltar bem, fiz algumas ultrapassagens finalizando na quinta colocação, aí depois tive umas três ou quatro baterias de descanso e aí alinhei para a Open 36, que é a categoria que eu tenho o foco de seguir o campeonato e brigar para ser campeão no final. Nessa categoria acabei largando bem, segunda colocação, atrás do Tatu, numeral 40, persegui ele a corrida toda, mas não consegui diminuir a diferença para ele e no finalzinho veio o piloto Naldo, numeral 7 lá de 7 quedas, acabou fazendo a ultrapassagem em mim e no Tatu e acabou vencendo a prova e eu finalizei na terceira colocação. No geral, a pista de Curuguati estava 100%, foi um dia muito quente, a pista lá é uma pista bastante rápida, terreno de areia, estava um dia quente, exigiu bastante dos pilotos e das motos, mas no geral foi um saldo positivo, começamos o campeonato aí com dois pódios, um na Força Livre Nacional e o outro na Open 36 e vamos que vamos, vamos treinar mais, tentar melhorar para na próxima a gente tentar melhorar essas colocações. A próxima etapa do Nacional do Paraguai vai ser no dia 6 e 7 de abril na cidade de La Paloma e se Deus quiser nos permitir nós vamos estar lá participando mais uma vez. Quero agradecer aqui primeiramente a Deus por ter me acompanhado na viagem durante as corridas, agradecer a minha família que ficou em casa, sempre me apoia e claro não deixar de agradecer aos meus patrocinadores na temporada 2019, que são a SK Motors, a Moto Mendes, Jet, a Rufato, Marangatu FA, a Gin Academia e o site do nosso amigo aqui, o Hélio Lima, o Roleshot. Valeu galera, um abraço a todos e até a próxima. E aí E aí E aí E aí E aí